Plantão de Notícias, a notícia em cima da hora com os melhores profissionais. Plantão de Notícias, aqui na Integração FM, oitenta e oito ponto cinco. Bom, como dissemos agora há pouco, nós vamos conversar às doze horas e um minuto com o Secretário de Educação e Infraestrutura de Vertente do Lério, Fábio França, e também com Tassio Saraiva, Secretário de Assistência Social, sobre o Vertifolia, que acontece amanhã e também a respeito de outras ações da gestão do município. Inicialmente vamos falar sobre o Vertifolia, essa festa já tradicional, lá no município de Vertente do Lério. Boa tarde, Tassio. Boa tarde, Alain. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Integração FM e em especial aos nossos amigos de Vertente do Lério. Amanhã, Alain, é dia do nosso tradicional Vertifolia, criado em dois mil e cinco na gestão da nossa primeira dama, amiga e sempre prefeita, doutor Wellington Salles. Neste ano, completará doze anos com mais uma grande festa. A novidade para dois mil e vinte é a criação do Bloco da Melhoridade, o iniciativo da nossa Secretaria de Assistência Social, que contará com a presença sempre inspiradora, alegre e reverente de nossos idosos dos grupos da sede do tambor e que abrilhantará ainda mais a nossa festa. E qual será a programação do evento, Tassio? A programação inicia desde cedo, Alain, com os paredões, os sons dos carros ligados pelas ruas da cidade e a partir das quinze horas iniciaremos os desfiles dos blocos, começando com o Bloco do Leite, que fará sua concentração na quadra e desfilará até o centro da cidade. Em seguida, teremos o Bloco da Melhoridade, com os nossos queridos idosos, que sairão com a orquestra da Academia das Cidades. E por fim, por volta das dezessete horas, teremos o Bloco Quem Manda é a Gente, o Bloco que completa esse ano também doze anos de carnaval e percorrerá as ruas de nossa cidade com o trio elétrico Najwa e a banda Robson Rafaela. Então quer dizer que já são doze anos de Vertifolia? Exato. Doze anos de Vertifolia, uma iniciativa do início da gestão da nossa primeira dama Elita Salles, da nossa então prefeita, e que agora, na gestão do prefeito Renato Salles, com muito empenho e com apoio de vários parceiros, estamos realizando mais quatro anos. E essa festa tem hora para começar, hora para terminar? Existe alguma determinação, algum acordo com a polícia e com o Ministério Público para delimitar esse horário de começo e término da festa, Tássio? Exato, Alain. Nós iniciaremos, como falei anteriormente, durante todo o dia, com sons pelas ruas da cidade. A partir das treze horas, iniciam os blocos. E após o desfile dos blocos, também teremos no centro da cidade shows com as bandas Gil Maceta e André Marreta, que animarão os nossos foliões de Vertentulere de toda a região até a meia-noite. Além de tudo isso, é importante também sempre lembrar e convidar a nossa população, porque no dia vinte e dois de fevereiro, o sábado de carnaval tem a nossa tradição, uma tradição histórica de nossa cidade, que é o tradicional bloco Zé Pereira, que também contará com o total apoio da nossa gestão da Prefeitura de Vertentulere. Bom, nesses eventos de carnaval, existe uma preocupação muito grande, não só em Vertentulere, eu tenho certeza que lá tem, mas em outras cidades também. Em relação à questão de crianças, adolescentes nesses eventos, a sua secretaria, que tipo de programação está organizando para evitar problemas com crianças e adolescentes, abusos, né? nessa faixa etária, no Vertfolia. Exatamente, Alô. Nossa secretaria tem atuado de maneira bastante ativa nesta questão. No último domingo, também tivemos, no Distrito do Tambor, uma grande festa, o nosso Tamborfolia, que contou com várias atrações, com o Fabio Moral, o Jota Son, que são da nossa terra, além de Rani Matos, Damião Show, a Loura Pressão. Fizeram a alegria de centenas de foliões, e o evento contou também com a presença de nossa equipe do CREAS, fazendo campanhas contra o uso de bebida alcoólica para menores de 18 anos, contra o uso de drogas, distribuindo adesivos, panfletos, dialogando, indo nas barracas, conscientizar os donos das barracas para esta questão, uma parceria também junto com a Polícia Militar, com nossas equipes de referência, para que nós possamos atuar com forte qualidade nesta área. A gente quer também parabenizar todo o pessoal que se empenhou lá no Distrito do Tambor, as organizações dos blocos, o nosso diretor de cultura Danilo, o amigo Jana Ilson, que organizaram o bloco Vem Com A Gente, o amigo Murilo, que organizou o bloco da Galera do Aue, e também o nosso familiar, já a nossa amiga Nenê Beira Rio, que organizaram também o bloco Ator Osurta, que apresentaram ainda mais o nosso Tamborfolia, que foi um grande evento, e também esperamos receber todos amanhã no nosso Vertifolia, a partir das 15 horas, temos os blocos desfilando pelas ruas, e a animação que nossa cidade sabe fazer muito bem. Eu queria que você falasse um pouquinho também sobre a questão de segurança. A Prefeitura certamente comunicou à Polícia Militar que vai acontecer esse evento, e a polícia vai estar presente, mas questão de segurança particular, vocês já definiram também essa questão de segurança particular, enfim, a estrutura, que estrutura o evento vai ter? Vai ser trio elétrico, não vai ser palco, né? Exatamente, Alan. Teremos o trio elétrico, que após o desfile com o bloco Vem Com A Gente, terá apresentações do bloco, da banda Gil Maceta, e também de André Marreta. Contaremos com um grande reforço, efetivo da Polícia Militar, a gente agradece ao Batalhão de Polícia Militar, aqui de Surubim, pelo grande apoio. teremos segurança particular, teremos, além dos 20 policiais que estarão trabalhando e atuando no dia, mais 10 seguranças particulares que farão a segurança, teremos nossas ambulâncias, duas ambulâncias que foram adquiridas na nossa gestão, novas, estarão também prestando atendimento para as eventuais demandas que possam surgir, junto com nossas equipes técnicas, de enfermeiro, de enfermagem, para que nós possamos ofertar para a nossa população uma organização que faça com que ele se divirta com alegria, com segurança, tranquilo, em família, e curtindo o nosso Vertifolia. Eu queria agora, secretário, que você falasse sobre o programa Criança Feliz, inclusive eu tomei conhecimento pelas redes sociais que esse programa foi aprovado recentemente, lá em Vertente do Lério. Eu queria que você explicasse o que é esse programa Criança Feliz e quando será implantado. Exatamente, Alain. Assistência Social, desde o início da gestão do nosso prefeito Renato Salles, é uma área de atuação prioritária para a nossa administração. No último mês, nós firmamos um convênio com o Ministério do Desenvolvimento Social para que nosso município aderisse ao programa Criança Feliz. E na última quinta-feira, agradeço aqui também aos vereadores, em nome do presidente da Câmara, Lucas da Serra, que aprovaram a criação do programa, a criação dos cargos, para que nossa equipe possa atuar nessa ação, que será mais um equipamento de nossa secretaria, que vai trabalhar em conjunto com toda a rede social-assistencial do município, visando garantir maior atenção e cuidado com a primeira infância de nossas crianças, junto ao nosso Cresc da Sede, ao Cresc, que inauguramos no Distrito do Tambor, terra do nosso vice-prefeito na Aditina, no ano passado, e ao Cresc, que também inauguramos no último ano. Esse programa vem para fortalecer ainda mais o nosso atendimento às famílias, primando pelo crescimento saudável e responsável de nossas crianças. atenderá crianças na faixa etária até três anos de idade e crianças deficientes até os seis anos, além das gestantes, e contará com a equipe formada por uma coordenadora, três visitadoras, que farão visitas constantes às famílias, para avaliar o desenvolvimento de nossas crianças e apoiar os pais com ideias, com estratégias que possibilitem o aprimoramento no cuidado com o crescimento de nossas crianças. São quantas crianças serão atendidas, secretário, ao todo? De início, nós temos uma meta de atingir cem crianças de zero a três anos em todo o município, teremos veículos para transportar toda a equipe, para que a gente possa estar em todas as localidades do município, prestando atendimento de qualidade e cuidando, fazendo que nossa gestão prima, como meta principal, que é ofertar o melhor cuidado com a nossa gente. Ok, vamos ao intervalo comercial bem rápido e daqui a pouco a gente continua conversando com o Tássio Saraiva, ele é secretário de Assistência Social da Divertente do Lério e também está aqui o Fábio França, secretário de Educação e Infraestrutura para conversar conosco a respeito de várias ações da gestão do município. Doze e nove. Plantão de notícias em cima da hora com os melhores profissionais. Plantão de notícias aqui na Integração FM. Oitenta e oito número cinco. Agora, doze horas e quatorze minutos aqui no plantão de notícias, estamos conversando aqui no programa de hoje, recebendo o secretário de Educação e Infraestrutura de Vertente do Lério, Fábio França, e também o secretário de Assistência Social, Tássio Saraiva, falando sobre o Vertifolia, já falamos sobre esse evento que acontece amanhã, e agora vamos conversar com o Fábio França, que é secretário de Educação e também de Infraestrutura. Secretário, aproveitar aqui logo esse começo de entrevista com o senhor e falar sobre essa questão do asfalto. Tem previsão de quando vai começar o asfalto do centro da cidade lá de Vertente do Lério, já que foi anunciado, existe uma expectativa muito grande para essa obra e já tem uma data definida de quando vai começar essa obra. Boa tarde. Boa tarde, Alain. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Integração FM, em especial ao nosso povo querido da nossa cidade Vertente do Lério. Alain, para começar no nosso início da nossa conversa aqui, foi uma boa pergunta, todo mundo fica naquela expectativa, cadê o asfalto da nossa cidade que tanto vai embelezar aquela cidade e quanto já está, graças a Deus e graças a nossa gestão. E estou sempre em contato com a empresa, eles firmaram um compromisso conosco para que quando terminar aqui o asfalto que está fazendo aqui em Surubim, que é a mesma empresa, o asfalto aqui que vai fazer o anel viário que vai ligar aqui perto da Integração FM. É o Oscar Loureiro com a P90. Isso, isso, que é aqui na Xando Marinheiro. E está bem encaminhado, está com 90% já pronta, eu acredito que já finaliza, eu acredito que em 5 dias já finaliza aqui esse serviço de Surubim e o compromisso da empresa é partir diretamente para a vertente do Lério. então a nossa expectativa é em torno agora de 10 dias estarmos iniciando, eu acredito muito que isto vai acontecer porque a empresa é uma empresa séria e a gente viu que está fazendo um serviço de qualidade aqui em Surubim, quero até parabenizar a prefeita Ana Célia pela esta grande obra e parabéns também à empresa e vamos embora que vamos querer, estamos querendo realmente levar para a nossa cidade para iniciar aquele grande asfalto onde vamos fazer uma grande festa. Agora, qual será o trecho que vai ser asfaltado lá na cidade, secretário? Então, o trecho é iniciando ali na Academia das Cidades onde finaliza a P.E. 106 e vai até a fábrica no finalzinho do calçamento passando pela prefeitura os dois lados ali da Avenida Capitão Lugia de França é a rua Maria Salomé tem um giradouro ali na frente da igreja que vai ficar muito lindo ali na frente da igreja passando pela frente da prefeitura e seguindo para o calçamento ali onde dá sentido a Santa Cecília Agora, secretário, falar de calçamento a gente tem visto também nos blogs aí da região nas redes sociais a prefeitura divulgando calçamentos tem calçamento em execução? Quais são os que estão em execução? se tiver tem calçamento já planejado para começar como é que está essa situação de pavimentação em calçamento? É, eu estou muito focado nas obras eu como secretário de educação mas também secretário de infraestrutura estou focado diretamente todos os dias então na questão dos calçamentos a gente na nossa gestão nesses três anos nós já calçamos seis ruas onde a gente viu que a gestão anterior só calçou sete ruas no seu mandato todinho e a gente já calçou seis ruas e está finalizando um agora é bom a gente frisar que todas essas ruas foram executadas com recursos próprios onde Vertente do Ler na gestão anterior não teve o prazer de ver uma obra com recursos próprios e a nossa cidade a nossa gestão fez a rua do posto de saúde lá do jardim fez o sítio vermelho fez o sítio Malembar rua Antônio de França rua Evandro Cavalcante rua Cesário Pereira que terminou faz cinco dias essa rua foi espetáculo foi feita em seis dias apenas seis dias é uma equipe espetacular eu quero mandar um grande abraço a equipe obra em ação que trabalha é uma rua pequena ou é uma rua muito comprida ela não é tão pequena tem ideia da metragem dela quantos metros tem de comprimento sim tem noventa metros de comprimento quase cem metros seis dias estava pronto onde é cinco onde dá mais ou menos quase quinhentos metros quadrados então é espetacular a gente quando fala quando mostra nas redes sociais os prefeitos os secretários de outras cidades me liga o que é que estão fazendo milagre aí o que é que estão fazendo esse povo não está dormindo não só está trabalhando direto então é uma equipe muito boa e a gente tem uns assessores como Rui de Blanc Marcelo Bozó que está focado lá que dá assistência os maquinistas vão espalhar vão levar material então a gente não deixa faltar material perto deles e eles gostam de trabalhar então isso a gente deixa muito feliz nós começamos faz dois dias a rua Juvenal Barbosa que é ao lado da rua Cesário Pereira da Silva e em apenas dois dias ela já está com 30% já concluída então é fundamental esse carinho que eles trabalham esse carinho que eles têm pela nossa gestão e já demos ordem de serviço também lá na quadra é um bairro dentro da cidade é um bairro carente mas a gente está deixando esse bairro transformando esse bairro transformando realmente numa cidade com saneamento básico todas essas ruas com saneamento básico onde a gente já deu início é ordem de serviço agora após a Juvenal que está finalizando acredito que sexta-feira antes do carnaval a gente já está iniciando José Luiz Hélio Pereira Severina Moreira e agora a rua que foi dada o nome quinta-feira da vereadora Dona Ina projeto lá na câmara Ismael Pessoa que é o pai do advogado doutor Hinaldo e foi dado o nome de Ismael Pessoa a esta rua e também vai ser calçada no decorrer agora de acredito eu quero calçar essas ruas essas seis ruas lá na quadra entre uns sessenta dias no máximo certo importante calçamento de rua porque principalmente a população que mora em áreas de difícil acesso né a questão do da lama na época da chuva a dificuldade de chegar em casa de sair de casa na época do verão a poeira né tem toda essa situação agora secretário falando um pouco de educação reforma de escola a gente sabe como este ano as prefeituras geralmente dão uma geral nas escolas para receber os alunos já começou já o ano letivo foi feito algum tipo de trabalho nesse sentido sim sim já foi dado início ao ano letivo né e já receberam reforma grande reforma na escola José Batista de Souza e o anexo na creche na escola São José do Tambor estamos já fizemos a reforma da escola e agora iniciamos essa semana a reforma da quadra onde vai pintar a quadra vai recuperar uns muros lá que estavam meio que sem o reboco e já fizeram esse reboco já iniciando agora a pintura e vai ficar realmente uma quadra de qualidade onde também a gente fizemos alguns reparos nas outras escolas menores e graças a Deus estamos realizando um grande sonho lá na escola José Mariano da Cruz né recebendo a quadra coberta uma nova sala para a secretaria e várias melhorias lá naquela naquela localidade que é a Serra do Jardim e a terra do nosso prefeito quer dizer uma quadra está sendo construída lá agora uma quadra nova isso é uma área Alan uma área grande que tem porque assim essas escolas pequenas não tem uma área tão grande mas ela tem uma área e essa área a gente fez uma estrutura muito boa coberta muito boa onde vai fazer um piso onde vai fazer uma pintura também para que aquelas famílias aquelas crianças se sintam mais confortáveis né numa festa de festa junina que a gente pode se agrupar ali todas as escolas da Serra do Jardim para fazer a festa ali festa também das comunidades uma festa de casamento uma festa de aniversário a gente disponibiliza também mas assim é para mais o conforto das crianças e dos alunos daquela região é se torna uma área de esporte e também de lazer importante para a comunidade para a integração da comunidade com certeza bom temos aqui algumas participações de ouvinte o irmão Carlos Roberto aqui de Surubim ele está mandando um abraço aí para o senhor secretário está mandando um abraço também aqui para o prefeito Renato Salles e a primeira dama doutor Uelita e para você Fábio França e ainda para o Tacho Saraiva é o irmão Carlos Roberto aqui de Surubim o Tião também lá de vertente do Lério está mandando um abraço aí para vocês e deixa eu ver aqui temos uma pergunta da dona Maria Helena ela está querendo saber por que no sítio vermelho não tem gari para fazer a limpeza do calçamento tem gari lá para fazer essa limpeza? sim sim a gente foi colocado acredito que há uns cinco meses mais ou menos três pessoas para fazer na verdade era seis só que um foi operado e ficou esses três dando assistência lá no sítio vermelho essa informação não chegou a mim né está chegando agora e eu como secretário de obras irei averiguar aí para ver se está acontecendo essa situação mas de antemão está chegando aos meus ouvidos agora temos aqui outra participação deixa eu ver quem está mandando aqui a pergunta o Bero está querendo saber se tem previsão quando é que sai o calçamento lá do Tambor de Baixo toda toda a entrevista nossa todos os anúncios que a gente faz das ruas a gente vê a citação do calçamento do Tambor de Baixo a gente está fazendo essas ruas que são menores lá na cidade em outras localidades da zona rural e vamos iniciar eu acredito que após essas ruas lá da cidade a gente está partindo aí para a região do Tambor onde vamos fazer da prioridade ao Tambor de Baixo que é um calçamento muito grande que dá mais de um quilômetro e quando se dá um quilômetro se multiplica por seis que é uma rua principal a gente precisa fazer ela com seis metros no mínimo mas aí vai ser seis mil metros de calçamento e vai ser uma obra enorme uma obra importante para o nosso município e para toda a região do Tambor não só para o Tambor de Baixo mas como a gente sabe se dedicar a trabalhar onde a gente foi feita aí uma grande barragem no Tambor de Baixo servindo a toda a população do Tambor a gente já tem serviço prestado aí no Tambor de Baixo e não vamos deixar claro de fazer esse calçamento que a gente sabe que é muito importante para toda essa região o Carlos Alexandre está dizendo o seguinte pergunta ao secretário de educação se a escola no povoado da Mata Virgem tem alguma previsão se vai retornar até aula ou não porque faz mais de 15 anos que essa escola não funciona a escola lá de Mata Virgem a escola da Mata Virgem ela infelizmente não tem aluno para funcionar quando se tem aluno a gente claro que coloca para funcionar mas infelizmente a quantidade de aluno não dá para funcionar não dá e até agora quero dizer aqui que foi feita uma pequena reforma lá nessa escola onde passou esse tempo todinho abandonada lá e fizemos uma pequena reforma para que as pessoas usufruam dela com alguma festa com algum culto da igreja com algum encontro então isso é fundamental a gente a gente falar isso porque as comunidades precisam ouvir onde reformamos a escola também que não funciona que não tem aluno suficiente no Malembar mas a gente deixou lá prontinha para a comunidade servir a comunidade e onde a gente tem o transporte de buscar esse aluno nessas localidades tanto no Malembar quanto lá na Mata Virgem para que vai estudar naquela escola mais próxima como agora a José Mariano que está sendo uma reforma enorme e que a gente disponibiliza esses ônibus para ir buscar esses alunos nessas comunidades Bom, a gente está num período aí de seca choveu mas choveu pouco ainda o inverno vai começar e eu queria saber o seguinte secretário em relação a barreiros e açudes se a prefeitura aproveitou esse período que não está chovendo para fazer a limpeza de barreiros e açudes lá de vertente do Lério Nossa é fundamental né a gente eu quero até mandar um abraço aqui um parabenizar o nosso secretário Taça Arruda que é o secretário de agricultura onde faz grande parceria comigo nas obras onde recuperamos uma reta escavadeira agora que passou um tempão lá que a gestão anterior levou pneu levou o cubo levou tudo deixou super abandonada e graças a Deus com as nossas ideias com a ideia do nosso secretário Welto Braz que é fundamental na nossa gestão na questão dos transportes e teve a ideia de dizer Fábio prefeito vamos recuperar essa máquina a gente precisa os agricultores precisam desta máquina além da gente já ter uma outra que foi recuperada também uma carregadeira também que foi recuperada a gente pegou tudo acabado então a gente começou recuperando e se gastou muito no início da gestão por isso que a gente não fez tanta obra no início porque a gente pegou tudo acabado e a gente precisava recuperar e investir nesses nesses meios de transporte nesses meios dessas máquinas para que a gente botasse para funcionar e graças a Deus a gente está com duas retoscavadeiras está com uma pá carregadeira com caçamba tudo funcionando e dando assistência 24 horas aos agricultores de toda a região de todas as localidades de Vertente do Lério onde foi limpado mais de 70 açudes barreiras e todas as barragens já estão limpas esperando a água que o nosso Deus vai mandar bom tem uma polêmica inclusive foi divulgado até explorada muito isso pela oposição lá em Vertente do Lério a questão de construção de uma barragem em um terreno do prefeito seria um terreno particular e essa barragem teria sido construída lá beneficiando segundo a oposição o prefeito Renato Salles o que é que o senhor tem a dizer com relação a isso secretário boa pergunta Alain eu quero dizer aqui a todos os ouvintes que estão nos ouvindo aí nas suas casas nos seus carros na rua é bom a gente esclarecer isso porque assim quando a gente vem a rádio a nossa gestão vem a rádio eu secretário prefeito a gente não vem falar de oposição porque a gente tem muita coisa para falar da nossa gestão da administração então a gente não fica com tempo de falar da oposição porque realmente se a gente for falar da oposição aqui a gente não vai ter muita coisa né mas assim a oposição hoje se juntam só para denegrir a imagem vai na rádio nos blogs falar coisas que não sabem porque o nosso prefeito conseguiu sete barragens né conseguiu sete barragens com o governo do estado onde essas barragens veio a equipe da secretaria de agricultura do estado nos procurou nos pediu informação indicação de que onde poderia ter um local melhor que recebesse mais aquela quantidade de água e a gente contemplou através dele mostrando a eles aqui o que você acha e eles disseram pronto aqui está ótimo vai ser um local bom e o nosso prefeito como já vem com uma barragem há muito tempo lá na serra onde se tira água lá todo o tempo e ainda está tirando agora é uma das barragens que ainda tem água e fez uma doação de mais um terreno no Cajado de França escutem o prefeito fez mais uma doação de um terreno para construir mais uma barragem para o povo a barragem não é de Renato a barragem não é do pai de Nado de Tina lá do Tambor de Baixo que foi feito também a barragem do pai de Nado de Tina no terreno dele que ele também fez a doação é uma das melhores segurou o município todinho não só a região do Tambor mas a região de Vertente do Lério então isso é importante a gente dizer que esses terrenos foram assinados o termo de seção do terreno para o município então essas sete barragens nos outros terrenos também eram particulares então essas pessoas cederam ao município eu quero até aqui agradecer de coração ao seu Tina lá na Xando e Pavão ao prefeito Renato Salles e a todos aqueles que foram construídos lá na Pedra Branca no Embebedado seu Antônio Branco lá no Gambá lá na Lagoa Escondida então isso é fundamental lá no Trapiá então é muito importante a construção dessas barragens mas a oposição não tem argumento não tem o que falar aí vai nas redes sociais e vai falar que o prefeito construiu uma barragem foi investido mais de 100 mil numa barragem para o prefeito o prefeito não precisa disso não o prefeito é um empresário sempre foi trabalhador é um homem que tem uma estrutura muito bem então eu digo dá vontade de rir desta oposição não quer dizer que essas barragens agora são áreas públicas claro claro lá entra o povo pode se servir claro lá não tem cadeado nas porteiras lá quem chega com o caminhão pipa agora é bom frisar que esses caminhões eles não tirem água para vender a população isso já é avisado os donos dos terrenos que cederam que tem o acesso por dentro da sua terra já foi avisado a eles que se tiver alguém porque e vem muita gente de fora assim da Paraíba de outros municípios porque lá não tem uma estrutura que o nosso município tem das barragens e eles vêm captar a nossa água para poder vender até ao próprio fazendeiro alguém que da sua cidade mas a gente não permite isso porque a nossa água é nossa é do povo é do povo da nossa cidade mas a gente claro que a gente também não vai negar se alguém pedir dizer assim olha eu estou precisando e não é comprado é pelo amor de Deus a gente claro que a gente está aqui para satisfazer a toda a população e todo mundo precisa de um braço amigo ok deixa eu registrar aqui a participação da Cardênia a família do vereador Edson Farias a Cardênia e também o José Edson que é filho de Edson Farias inclusive José Edson está hoje quero saber se ele está aniversariando é o José Edson ou então o Edson Farias é o filho que está completando hoje mais um ano de vida o filho do Edson Farias o pai foi a semana passada estou recebendo aqui a informação portanto José Edson filho aí do Edson Farias vereador está completando mais um ano de vida hoje quem também está aqui registrando a participação é o Wellington ele está querendo saber o seguinte Fábio França se vai ter o complemento da rua Clóvis José de Lima deve ser calçamento que ele quer saber não eu acredito que seja o asfalto asfalto essa rua já é calçada? já é calçada é na principal porque tem um sentido que vai para Santa Cecília eu acredito que seja isso e tem um sentido que vai para Santa Maria então o projeto que foi feito que foi com o recurso do FEM onde a prefeitura vai arcar com 110 mil de recursos próprios onde ela vai chegar mais ou menos do lado da Clóvis José de Lima eu acredito que ela vai chegar um pouquinho acima do salão da bolinha mas a gente já tem uma outra etapa que a gente precisa já está fazendo um outro projeto para que a gente chegue até o final da Clóvis José de Lima onde a gente vai calçar um pouquinho a mais lá quando a gente chega no final da Clóvis José de Lima que é o sentido que vai para o cemitério já se construiu mais ou menos umas 6, 7 casas lá então essa rua já foi bem mais para frente mais ou menos uns 60 metros e a gente vai complementar esta rua Clóvis José de Lima com calçamento lá no finalzinho e se Deus quiser vamos ser contemplados com mais uma etapa do asfalto e vamos fazer grandes ruas agora 12 horas e 36 minutos aqui no plantão de notícias 12 e 36 nós vamos agora para o intervalo comercial rápido e daqui a pouco a gente volta com a última parte da entrevista com o secretário de educação e infraestrutura de vertente do Lério Fábio França e também com o secretário de assistência social o Tássio Saraiva agora 12 horas e 41 minutos aqui no plantão de notícias a gente continua com a nossa entrevista com o secretário de educação e infraestrutura de vertente do Lério Fábio França e também com o Tássio Saraiva secretário de assistência social a gente antes do intervalo conversava com o Fábio França Fábio recentemente eu também vi nos blogs aí no Mais Casinha e outros blogs aqui da região a ampliação do cemitério do Tambor como é que foi feita essa ampliação lá eu digo em que foi ampliada a questão de gavetas a questão do terreno para a construção de túmulos fala um pouco sobre essa ampliação é pois é foi adquirido né pela prefeitura nós compramos um terreno na frente do cemitério que já existe e fizemos uma ampliação que vai dar muito conforto às famílias que irão lá e também aquelas pessoas que a gente o ente querido que a gente vai deixar lá que tem um espaço melhor para que as pessoas visitem né onde foi construído um muro grande circulando lá mais ou menos uns 10 metros por 90 onde a gente construiu 90 gavetas fizemos 3 gavetas um em cima da outra e foi feito 90 gavetas onde já foi enterrado um cidadão lá do do vermelho né e ficou espetacular as pessoas chegam e dizem rapaz que gestão é essa que ideia foi essa eu quero até agradecer aqui ao Marcelo né que também trabalha na nossa na nossa gestão como pedreiro como fiscalizador das obras e eu quero deixar aqui um grande abraço e a toda a sua equipe como já disse a equipe obra em ação e as nossas obras Alain ela fica com a perfeição porque os profissionais eles trabalham com aquele amor com aquela dedicação dando ideias e a gente aceita ideias de todos quando a gente se junta com 5 6 cada ideia de cada um vai se transformando vai ficando mais bonito vai é uma coisa incrível então eu realmente eu sou apaixonado por todos os nossos funcionários então quer dizer que houve essa ampliação na questão das gavetas mas não tem um terreno para as pessoas como dizem popularmente se quiserem fazer o sepultamento no chão não vai ser gaveta isso é uma gaveta onde não vai ter custo nenhum para ninguém porque não vai ter dizer assim eu vou enterrar o meu entre aqui e a de cima é minha as duas de cima é minha não é só uma gaveta para cada família aquela gaveta foi enterrado parente de fulano então aquela pessoa vai enterrar o outro da sua família lá naquele local seria uma para cada família isso perfeito mas se por exemplo aquela família faleceu mais um daqui a três meses então ele vai usar a outra gaveta que pode ser a de cima vai ser uma sequência porque ele não vai enterrar na mesma gaveta com três meses tem um período e uma coisa rara também acontecer falecimento assim numa família muito próximo mas aconteceu pode acontecer pode acontecer aconteceu recentemente lá no tambor mesmo mas a gente organizou o cemitério do tambor foi uma ideia nossa da nossa gestão e está lá perfeito bonito uma entrada bonita com portão colocando cerâmica na frente fizemos lá uma entrada uma entrada muito linda e também recuperamos a igreja onde fica o último momento colocamos cerâmica no piso nas paredes todas na frente e também fizemos um banheiro lá é muito difícil a gente chegar no cemitério e ter um banheiro onde vai servir para todos mas graças a Deus colocamos PVC e ficou espetacular quero parabenizar todos do tambor e que realmente vocês merecem mereceram esta grande obra secretário Fábio França a iluminação das cidades hoje é feita a tecnologia nova é a questão do LED e vertente do LED já tem iluminação de LED vocês estão implantando isso aí ou tem projeto para implantar como é que está essa situação da iluminação pública então nós criamos um programa ilumina vertente onde já investimos muito em lâmpadas de LED e também luminárias hoje a nossa cidade recebeu a Maria Salomé e a Capitão hoje de França já luminárias de LED o canteiro central também luminárias aquelas luminárias bonitas que dão uma iluminação melhor e bem mais econômica hoje o nosso município tem uma economia de mais ou menos 20 mil reais por mês de iluminação pública isso é incrível porque a gente consegue com essa economia desta energia mensal entre 15 a 20 mil reais de economia então dá para a gente investir isso nas obras por isso que a gente faz as obras com recursos próprios porque são ideias que a gente não pode pensar porque aquela lâmpada está acesa 24 horas deixa lá que é da prefeitura a prefeitura que paga não a gente tem que pensar é o nosso dinheiro a gente tem que pensar como a gente pensasse na nossa casa então a gente fez no decorrer deste programa o Ilumina Vertente a gente faz geral em todas as localidades onde a gente vai naquele local que está queimada a lâmpada e a gente já faz a troca de lâmpada de LED onde trocamos mais de 600 lâmpadas de LED então nosso município quando se existe assim ó tem uma lâmpada queimada lá no tambor de baixo lá na lagoa escondida a nossa equipe semanalmente sai se deslocando para consertar todas aquelas lâmpadas daquela localidade então é fundamental isso certo falando sobre a entrada da cidade final do ano agora vocês inauguraram aquele letreiro com o nome Vertente do Lério e tem sido muito visitado lá o letreiro as pessoas tem procurado muito para tirar foto está se vindo como cartão postal da cidade na verdade nossa é um espetáculo é um espetáculo porque as pessoas passam na cidade as pessoas não conhecem a cidade e passam e dizem assim qual o nome dessa cidade quer entrar uma foto para registrar que cidade é essa vou dizer que passei na cidade de Vertente do Lério a terra do calcário a terra do ouro branco e não sabe que cidade e graças a Deus tivemos a ideia de fazer um cartão postal lá na academia da cidade quando a atual prefeita o Elita Salles foi na sua gestão que foi construída lá aquela praça e se dedicamos muito fizemos reforma nela na academia das cidades e tivemos um espaço excelente de colocar o nome da nossa cidade lá para as pessoas tirarem a sua foto e dizer que ama aquela cidade tem um coração lá vermelho lindo onde as pessoas se entram dentro desse coração e tiram a sua foto e postam com todo prazer é o cartão postal na verdade é o cartão postal da nossa cidade bom mandar um abraço aqui para a Hilda está ouvindo a gente na rua Manuel Dias Amálio aqui em Surubim e também quem está participando é o Gabriel lá do sítio Brejo de dentro está dizendo que está acompanhando aqui o programa e a Maria José lá de Vertente do Lério quer saber se a rua do Embola Caneco não vai ser calçada secretário é uma pergunta especial porque eu digo especial César você sabia que Alain você sabia que esta rua é onde o ex-prefeito mora não não sabia pois é é a rua Antônio Pessoa que se chama Embola Caneco né e que se fica lá em frente a fábrica do ex-deputado Henrique Queiroz que se trabalha há muito tempo com Daniel e não tiveram e não tiveram o prazer de calçar a sua rua não era porque era sua rua não era porque existia ali é um povo que já é sofrido que recebe aquela poluição daquelas fábricas diariamente 24 horas ou acordado ou dormindo está inalando aquela poluição aquele pó direto você vai almoçar jantar tomar café você está se alimentando também do calcário então poderia ter calçado aquela rua nesses 4 anos mas o senhor gestor anterior quero dizer que não calçou Antônio Pessoa que é o Embola Caneco e nenhuma rua divertente do Lério é incrível a pessoa passar um prefeito passar 4 anos e não calçar uma rua dentro da cidade eu nunca ouvi falar nisso nem a própria rua então eu deixo aí a nossa amiga aí que mandou essa mensagem mas tem uma previsão que vai calçar o nosso da rua? eu acredito como é uma rua bem longa eu acredito que a gente tem que correr para fazer essas ruas menores onde a gente está correndo vamos fazer o tambor de baixo vamos dar assistência lá tem também o Frejorge tem outras e outras ruas lá no tambor e a gente depois volta para a cidade porque a gente tem que contemplar o distrito do tambor contemplar as zonas rurais como o Cajá de França que também foi feito um calçamento lá com recursos do governo do estado lá no sítio Cajá de França que se chama o Cajá da Aria onde foi feito só a metade do calçamento da rua então a gente precisa ampliar o restante que é mais 50% a nossa gestão ela não faz obras pela metade nós fazemos ou tudo ou nada o nosso objetivo é fazer tudo nosso objetivo é calçar todas as ruas de vertente do Lério inclusive a rua Antônio Pessoa que é o em Bola Caneco onde o gestor anterior reside até hoje Fábio eu quero agradecer aqui a sua participação mais alguma coisa acrescentar vou deixar um minuto para você se despedir eu só tenho a agradecer né agradecer primeiramente a Deus agradecer ao prefeito Renato Salles por ter me dado tanta oportunidade de trabalhar pelo meu povo que eu tanto amo não tenho intenções de ser candidato em 2020 como também Tássio e a gente somos soldados da nossa gestão da nossa grande líder doutora Wellington né onde também se a doutora Wellington e Renato disser você vai ser candidato a tal cargo ou também Tássio nós somos políticos mas o político ele não precisa ser candidato para ser político nós somos soldados que a gente está pronto para qualquer coisa e quero dizer agradecer pela confiança a confiança das pessoas parabenizar todos os secretários como o senhor secretário Tássio Saraiva a nossa Denise a nossa Fabiana a Elia a Leda a Elisângela a Rizenaide a Silvanede a Tássio Arruda aos grandes diretores que também se dedicam tanto como nós secretários ao Danilo ao Deda da Mata Virgem a Mari Cleide a minha grande Maria José que dá um um grande suporte a mim como também a Mari Cleide e ao Hélito lá no transporte que é fundamental a nossa caminhada e também eu quero deixar aqui um grande abraço ao presidente da Câmara o nosso vereador Lucas da Serra e aos demais vereadores Dona Ina Vito Dinado do Gesso das Guaribas Edson Faria Tonho de Heleno e deixar aquele abraço ao nosso prefeito Renato Salles e ao nosso vice-nado de Tina que é uma pessoa também tem que ser lembrada o vice-nado de Tina que é um cara espetacular um cara que se dedica 24 horas ao povo de todo o município um cara que está pronto para qualquer coisa e está junto também para qualquer coisa então aquele abraço doutor Welta você é fundamental sempre digo isso na nossa gestão sem você a gente não iria conseguir tanta coisa mas a sua dedicação e todos juntos juntos somos mais fortes um grande abraço a todos e todos fiquem com Deus e vamos fazer aquele vertifolia que a gente sabe fazer com dedicação com classe com animação e com alegria grande abraço Ok Tássio para a gente encerrar rapidinho já tem data de pagamento a gente sabe que a prefeitura de Vertente do Lério sempre antecipa o pagamento dos servidores e agora nesse período de carnaval já tem uma data definida para pagamento Tássio? Exatamente Alan com muita alegria com muita honra a gente comunica a todos os servidores de nosso município que mantendo o compromisso da gestão do nosso prefeito Renato Sales mais uma vez o salário deste mês de fevereiro será antecipado e todos os nossos servidores receberão já na próxima semana para poderem curtir melhor o carnaval quero também comunicar a todos os nossos beneficiários do programa social Vertente do Lério Limpo Cidade em Desenvolvimento que todos também receberão o pagamento de seus benefícios já nesta próxima semana antes do carnaval mantendo e ampliando assim o compromisso da nossa gestão Ok um abraço boa tarde para vocês Ana Neres do Tambor está ouvindo a gente está dizendo que está na companhia aqui da Integração FM obrigado um abraço a todos e até a próxima